Fala rapaziada, beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo pro canal. Hoje, primeira etapa do Virtual Drift em Brasil. É isso aí rapaziada, mais de 170 inscritos. Hoje a gente tá com uma galera, mano. Deu muita gente pessoal, nem contei. Mas deve ter mais de 30 pessoas aí pra primeira etapa. Galera, muito feliz aí com todo mundo que tá participando. Sem palavras aí, eu comecei com uma ideia bem boba aí de fazer um campeonatinho e vingou. A galera se empenhou, baixou, fez skin pros carros. Vocês vão ver que o negócio é muito top. E é isso aí. A gente vai começar. Vou mostrar um pouquinho da pista pra vocês. É Long Beach, pra quem conhece ali a linha de chegada. Já tem um carro posicionado ali. Primeira curva pra direita, tem que passar bem perto desse muro. Depois a curva pra esquerda, tem que passar bem pertinho aqui embaixo dessa ponte. Eles vão fazer essa curva pra esquerda. E aqui no finalzinho, ó. Tem esse último clip point. Vocês vão entender quando o pessoal começar a andar. E é isso aí. A classificação ficou da seguinte forma. André Machado, Victor Alves e Neylor Vieira. Os primeiros três colocados. Vocês vão estar vendo aí a melhor volta de cada um. As chaves de batalhas, como é que ficou? Olha só. Adriel Machado vai pegar o Breno Antônio. Andrei Fajardo, Paulo Fernando. Eduardo Faoro, Gabriel Soares. Marcelo Carvalho contra Matheus. Victor Alves contra Gustavo. Michel contra Gabriel. Neylor contra Júlio. E Gustavo Silva contra Thomas. O Gabriel aqui, ó. É o Getaway. Tem um canalzinho aí no YouTube também. Gente boa pra caramba, parceiro. Estamos pra gravar junto faz tempo aí. Mas nunca rola. Então tá participando do campeonato. É como se a gente estivesse gravando junto. Como é que funciona a distribuição? O primeiro colocado ele pega o último classificado, né? Então o primeiro com o décimo sexto. O segundo com o décimo quinto. E assim por diante. Pô, e que engraçado, mano. Meu carro ainda tá caindo, tá? Prontos aí. Getaway e Marcelo. Agora Marcelo Carvalho vai na frente. Getaway vai atrás. Getaway não consegue se aproximar muito. Mantém uma distância aí. Apesar de que uma linha boa. Mas ficou um pouco longe. Perdeu o líder de vista aí. E o Marcelo com essa skin ridícula do veneno superpoder. No finalzinho o Getaway ainda consegue chegar perto. Mas não o suficiente pra colar. Uma boa volta do Marcelo como líder. Agora então Getaway vai na frente. Marcelo vai atrás. Doidão. Não conseguiu fazer uma boa iniciação na primeira. Terceiro de gol. Uma linha um pouquinho mais fechada. E o Marcelo vem colando no Getaway. Melzinho uma pequena. Pequeno erro ali do Marcelo. Mas uma excelente volta com o perseguidor. Galera, então temos uma decisão já dos juízes. Decisão unânime. Os três juízes votaram como vitória do Marcelo, rapaziada. Três, dois, um. Agora Victor vai na frente. O Frost vai atrás. Olha só a proximidade do touch and go do Victor. O Frost vai coladinho. Uma linha um pouquinho mais fechada. Mas com boa angulação. Vai ter uma boa proximidade. Boa volta dos dois pilotos, hein? Agora o Frost vai na frente como líder. Victor Alves vai atrás. Colando já no Frost. Olha só a transição em mesmo momento. Linha perfeita dos dois pilotos. O Frost vai colando, colando, colando. No finalzinho. Um pouquinho, mas um erro. Pequeno, um erro pequeno. Boa volta. Muito disputado dos dois pilotos, hein? E aí, rapaziada. Temos já uma decisão, então, por unanimidade dos juízes. Os três juízes votaram para a vitória do Victor Alves. Parabéns aos dois pilotos. O Bueno vai na frente, o Tago vai atrás. Já consegue abrir uma boa distância do Tago. Touch and go com proximidade, sem muito ângulo do Bueno. O Tago vai se matando para chegar perto do Bueno. É, complicou agora para o Tago. Agora o Tago vai na frente e o Bueno vai atrás. Uma boa iniciação do Tago. Muito ângulo. O Bueno vai coladinho, coladinho, coladinho. Não dá distância. Para o Tago. Boa volta, boa volta dos dois pilotos. Que lindo, hein? Excelente volta. Então, temos a decisão. Dois votos para um piloto. Um voto para o OMT. Bruno Barr e Sartoro decidiram para o Bueno como vencedor. Parabéns para o Tago. Parabéns para o Bueno. E duas voltas muito parecidas, hein? Galera, agora então vamos para a semifinal. Adriel Machado contra Marcelo Carvalho. Os dois de S15. O vencedor vai para a final. Top. E aí, temos agora o início da semifinal. O Adriel Machado vem na frente. Boa iniciação. Marcelo vem, maluco, com muita fome. Acabou errando na primeira curva. As meninas super poderosas. E consegue recuperar, hein? Consegue recuperar. Agora coladinho. Mas teve que comer linha ali. Infelizmente, tem um erro crucial, hein? Nessa altura do campeonato não dá para errar. O Adriel é um excelente piloto. Uma volta muito consistente. Vai ficar difícil agora para o Marcelo conseguir a vitória. Ah, um chevetinho aqui, ó. O cara botou um chevette na traseira, mano. Ah, piada aqui. Agora o Marcelo Cavalho vai na frente. Adriel vem atrás. Adriel vem colado. Não dá espaço para o Marcelo. O Marcelo vem fazendo uma excelente volta como líder. Olha como passou perto, galera. Coladinho. O Adriel quase encostou, encostou, na verdade. Mas foi um ali da volta, hein? Muito boa, muito boa. Temos aqui já definido o vencedor desta batalha. Pura unanimidade. Adriel vai para as finais da primeira etapa do Virtual Drift Brasil. Galera, agora temos a outra semifinal. Victor Alves que se classificou em segundo e Gustavo Silva que se classificou em sexto. E Esther vem na frente. Bueno vem atrás. E Esther com um bom ângulo. Não conseguiu tanta aproximação do primeiro touch and goal. Bueno vem se distanciando um pouquinho, não consegue a proximidade. Boa volta com o jogo do Yester. Realzinho um toque ali do Bueno com o Yester. Mas nada muito importante e nada muito crucial que venha atrapalhar o Yester. Agora vamos para a próxima passada. Bueno vem na frente e Yester vem atrás. Olha como o Yester vem colado. Não consegue um bom ângulo aí o Bueno na segunda passada, na segunda curva. E o Yester vem coladinho, hein? Não deixando bem espaço para o Bueno. E isso aí, boa volta dos dois pilotos. Digna de uma semifinal, hein? Muito bom. É, rapaziada. Bonita decisão aí de semifinal. Temos uma decisão dos juízes. Vitória do Victor Alves. Segue para a final. E o Bueno vai disputar agora terceiro e quarto lugar. Bueno, volta para os boxes. Já vem para a linha de chegada que você vai disputar com o Marcelo terceiro e quarto lugar, hein? Caralho. Quase que eu perdi os pilotos aqui. Disputa em terceiro e quarto lugar. Marcelo Carvalho vem na frente. E aí, ó. O Bueno agora está fazendo uma volta excelente como líder. Por que que não fez isso na passada anterior? Caraca. Excelente volta do Marcelo. Muito bom como líder. E o Bueno veio colado atrás, hein? É, galera. Tivemos uma excelente volta aí do Bueno. como perseguidor e o Marcelo Carvalho como líder. Uma volta quase que perfeita. Muito bom. Vai ser agora do detalhe para definir o terceiro e quarto lugar. Marcelo Carvalho agora vem na frente. Então, o Bueno vem na frente. Marcelo Carvalho vem atrás. E os dois bateram. Os dois bateram. E o Bueno rodou. Bateu mais um. Marcelo Carvalho conseguiu manter o controle. E conseguiu completar a volta. É, rapaziada. Muitas fortes emoções aí. Espuda de terceiro e quarto lugar. O André Opte. Então é isso, pessoal. Temos a definição já. Marcelo Carvalho em terceiro lugar. Bueno em quarto. Parabéns aos dois pilômetros. Excelente campeonato aí. Primeira etapa do Virtual Drift em Brasil. E agora nós temos, então, a disputa pelo primeiro lugar, galera. Adriel Machado contra Victor Alves. O Yester. Então, pessoal. Chegamos, então, à grande final. Marcelo. Chegamos à grande final. Yester contra Adriel Machado. Adriel Machado vem na frente como líder. Olha só, hein. Tocou. Pequeno erro do Adriel Machado. Como líder ali, pessoal. Ih, teve mais um errinho. E o Yester, ele cagou-se tudo. Ficou nervoso o Adriel, pessoal. Ficou nervoso. Vocês estão vendo aí no replay. Cometeu um pequeno erro. No início, bateu com a traseira do carro. Acabou quase que alinhando. Teve que fazer um grande ajuste no carro. E no finalzinho, mais um toquinho com a traseira. E aí, o Yester quase contrapassou ele. Deu uma lambança ali. Vamos ver o que os juízes vão definir para esta primeira passada. Yester agora vem na frente. Adriel Machado vem atrás com toda a fome para descontar esse erro que ele cometeu na primeira passada. E o Yester vem lindo na frente. Pequeno livezinho no jogo. Mas vocês veem o ângulo. O Adriel Machado vem fazendo uma volta muito linda como perseguidor. Vocês veem a diferença. De espaço ali, muito pequena. Colou o Adriel Machado que volta como perseguidor, pessoal. Mas o erro dele pode ter sido crucial para a definição do primeiro lugar. E campeão da primeira etapa. Estávamos até agora discutindo o vencedor desta primeira etapa. Foi uma batalha dificílima. Adriel Machado como perseguidor colou demais. Muito próximo do Yester. O Yester também fez uma excelente passada como perseguidor. Mas por vitória unânime, três juízes deram. Foi difícil. Foi difícil, não foi fácil. Mas vitória então da primeira etapa para Yester. Galera, então é isso. Final da primeira etapa do Virtual Drifting Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer todos os pilotos que participaram. Vocês viram que deu muita gente. Não deu para fazer live nessa primeira etapa. Bastante confusão. Bastante correria. Mas a gente já pegou a manha. Próximas etapas a gente vai estar vendo. Para eu estar fazendo a live para vocês diretamente no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se não são inscritos no canal, não se esquece de se inscrever. E para a próxima etapa que vai estar acontecendo daqui a duas semanas. A gente vai estar abrindo novamente as inscrições. Para quem não pode participar da primeira etapa. Entrem no site. www.br.vdb.com Virtual Drifting Brasil. Vamos estar disponibilizando os arquivos necessários para vocês. Já irem treinando desde agora. E a galera brincando aí. O servidor. Um pouquinho de confusão. E isso aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu.